Um daqueles momentos aqui do programa que ninguém gostaria de estar trazendo uma notícia dessa natureza, obviamente, né? Uma notícia tristíssima, né? Que veio do Paraná nessa manhã de segunda-feira. A gente está falando de nove pessoas, todas elas integrantes de uma equipe de remo, que acabaram lamentavelmente falecendo num acidente numa rodovia. Claro que todas as autoridades, a Defesa Civil, imaginamos que até o Corpo de Bombeiros local veio ali a cena do acidente para tentar trazer ali no meio dos escombros, dos destroços, trazer alguma resolução e tentar entender exatamente o que aconteceu. David, daqui a pouco a gente, inclusive, antes de ouvir o David aqui, a gente vai estar falando com o Cainan Lucas, já já, diretamente, da nossa equipe paranaense aqui, vai estar no local para trazer todos os detalhes desse trágico acidente. Mas, David, se você puder já adiantar aqui com alguma especificidade exatamente em que contexto isso se deu, acho que vai ser bom aqui para a gente entender onde a gente está pisando agora. Vamos lá. Pois é, esse caso aconteceu na Serra, em Santa Catarina, onde, infelizmente, sete pessoas perderam a vida. O nosso repórter, com certeza, vai trazer mais informações sobre isso, quem são os feridos, mas são todos adolescentes, né? Desse caso, onde um guindaste acabou o motorista perdendo o controle da direção e bateu contra a van dessa equipe do Rio Grande do Sul. Então, daqui a pouco, a gente vai trazer os detalhes mais a fundo com o nosso repórter de Santa Catarina sobre esse caso lamentável que aconteceu na Baixada, na Serra, na verdade, onde as pessoas que estavam nessa van acabaram sendo vitimadas. Estamos de volta, inclusive, para você sintonizar aqui na rede, Jovem Pan de Rádio, a gente repercutindo aqui um caso tristíssimo. Recebemos a notícia hoje de manhã, uma equipe de remo, né? Reunindo alguns atletas também, vítima de um acidente trágico numa das rodovias ali no Paraná. E a gente vai direto agora com o Cainan Lucas e a nossa equipe paranaense que está lá no local, ele que está embaixo de chuva e fazendo um trabalho importante aqui da reportagem da Jovem Pan para trazer os detalhes ali na cena do acidente. Tudo bem, Cainan? Muito bom dia, na medida do possível, evidentemente. Aparece aqui para a gente? Boa. A gente vai tentar trazer no... A gente imagina que possa ter alguma limitação aqui com o link, mas a gente torce para que você possa estar nos ouvindo bem e trazer aí os últimos desdobramentos, as últimas notícias aí dos esforços empreendidos pelas autoridades para trazer uma resolução a esse caso. Bom dia. Tudo bem, Marinho? Na medida do possível, um abraço para você, para todos ligados no Morning Show. A nossa equipe foi a primeira a chegar aqui no local da tragédia da BR-376. Eu falo ao vivo aqui do quilômetro 665 em Guaratuba, no litoral paranaense, onde infelizmente nós já temos confirmados nove mortos desta tragédia que aconteceu por aqui. Eu vou virar meu celular. O sinal de internet aqui, ele está um pouco instável. Nós também estamos com muita chuva neste trecho de serra. O caminhão já foi retirado. A van também já foi retirada. A rodovia permanece totalmente interditada no sentido Santa Catarina. não tem como acessar aqui a 376 neste momento. E a gente só mostra para quem está ligado na Jovem Pan News essa cena, Marinho. Vários pertences desses adolescentes, partes do caminhão, partes da van também que transportava estes jovens para o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O que nós temos de informações neste momento é de que aquela carreta que está aqui ao lado, ela estava seguindo para o porto de Itajaí, em Santa Catarina, carregando este container na parte de cima, teve um problema mecânico, um problema de freio na carreta logo à frente. Ela está estacionada do lado de fora, foi colocada com guindaste aqui para o lado de fora. E este container, Marinho e Amigos do Morning Show, infelizmente, caiu em cima da van. A van, ela está ali, em cima da carreta mesmo, onde estava este container, está coberta com pano. Todos os corpos das vítimas fatais deste acidente já foram retirados pelo Instituto Médico Legal pela Polícia Científica do Estado do Paraná e, infelizmente, então, a atualização é a seguinte. São onze vítimas deste acidente, dez da van e mais o motorista da carreta. Na van, nove pessoas morreram, entre elas um adolescente que foi salvo com vida e levado para o hospital de Joinville, em Santa Catarina, com ferimentos moderados. Por aqui, a cena é esta, é de destruição total, é impressionante, é muito triste da gente ver esta cena. Esses que vinham, então, de São Paulo, com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul, eles eram moradores de Pelotas, tinham acabado de ganhar um campeonato de remo no estado de São Paulo e estavam retornando para casa quando o acidente aconteceu. O acidente, inicialmente, começou naquela curva, na parte de cima. Marinho e amigos do Morning Show, vou só tentar limpar aqui para ir tirando a água, porque está chovendo bastante aqui. Começou lá na parte de cima, na curva, logo na sequência, esse caminhão bateu num carro de passeio, acabou perdendo o controle da direção, chegando nesse ponto da curva, onde já é conhecido por várias outras tragédias. Neste ponto aqui, o container se desprendeu, atingiu a van e, logo na sequência, os dois acabaram caindo aqui na ribanceira. Por muita sorte, apesar da tragédia de várias vítimas mortas, tanto o container, mas principalmente a van, não caíram num precipício. Ali embaixo daquelas árvores é um precipício gigantesco da Serra do Mar do Paraná. Estas são, então, as informações de momento. A gente está aqui atualizando, buscando mais informações junto com familiares. Não tem uma previsão ainda de liberação aqui da BR-376 e, claro, que ao longo da programação da Jovem Pan News, a gente vai atualizando as informações aqui direto do local. Foi um grande esforço de reportagem para chegar até aqui, Marinho. Nós deixamos o nosso veículo, o nosso carro de reportagem, a pelo menos 5 quilômetros aqui. Viemos caminhando, debaixo de muita chuva aqui na Serra do Mar do Paraná, para trazer essas informações desta tragédia que marca esta manhã aqui no litoral do Paraná. Marinho? É, Cainá, a gente, evidentemente, agradece o seu esforço e toda a equipe de reportagem da Jovem Pan Paranaense para poder estar aí cobrindo os destroços. Mas é uma tragédia, assim, inominável aqui. A gente está lidando aqui com aquele silêncio sepulcral aqui no estúdio enquanto você estava trazendo os detalhes. E a gente torce para que, pelo menos, uma das vítimas que está com alguns ferimentos ali no hospital em Joinville possa, enfim, sobreviver a essa tragédia assustadora e acho que acaba aflingindo mais a gente aqui, sabe? Deixando a gente com uma sensação, assim, num vazio imenso ao ouvir que era uma equipe que tinha acabado de se consagrar vencedora num torneio em São Paulo, tentando voltar aos seus familiares ali, aos seus entes mais queridos, de volta para Pelotas e acaba, enfim, entrando no meio de um acidente tão escabroso como esse. Muito triste, Maria. Muito triste, muito triste. Os atletas integravam a equipe Remo para o Futuro, que era desenvolvida pela Universidade Federal de Pelotas em parceria com a Prefeitura de Pelotas e é um projeto extremamente importante e vitorioso, que tem revelado, inclusive, muitos dos atletas da atual seleção olímpica de Remo, ou seja... Que é referência mundial. Referência, exatamente, mundial, um projeto que é muito vencedor e vem ajudando muitos jovens a se destacarem e seguirem um caminho olímpico, um caminho atlético que atende, inclusive, o projeto Crianças Adolescentes da Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Pelotas, ou seja, enfim, é uma tragédia muito triste, um projeto que levava esses jovens para... Remando para o futuro, como diz o nome do projeto e que, infelizmente, logo após uma vitória no campeonato brasileiro, passam por uma tragédia monumental como essa, muito triste. Nessas tantas rodovias da morte, Brasilzão afora, a gente, claro, enfim, eu imagino que essa aí no Paraná nem seja das piores, mas ainda assim, acho que foi um momento ali que, enfim, acaba que a carreta, a carreta rosa que vocês estavam vendo ali deve ter tido um impacto assim, desumano para poder ter ceifado a vida de tantas pessoas. David? Pois é, a gente até atualizou, né, o Kaique trouxe bem, o Kainan, na verdade, nosso repórter, trouxe a informação sobre nove pessoas que perderam a vida e a carreta de guindaste, ela é muito pesada, por isso também da gravidade do acidente, é uma carreta extremamente pesada porque ela, claro, ela precisa ter um peso, um balanço para conseguir içar algumas coisas, então, atingindo o Havan cheio ali com todas essas vítimas e que Deus possa confortar os corações dessas famílias que agora estão enlutadas. e a prefeitura de Pelotas decretou luta oficial de sete dias na cidade. E não poderia ser diferente, claro que ocorreu às 21h40 desse domingo, né, domingo, o pessoal voltando para casa ali já desarmado, devem estar, deviam estar exaustos, mas ao mesmo tempo com aquela sensação... E comemorando, provavelmente. Exatamente, aquela sensação de terem vencido, né, e tem que lidar com isso. A gente só, enfim, estende os mais sinceros sentimentos e abraça aí a toda a comunidade de Pelotas, em especial, claro, todos os familiares. que estão enlutados nesse momento e não poderia ser diferente. Portas abertas aqui, claro, do nosso Morning Show também para receber qualquer autoridade nesse sentido, ou também algum familiar para a gente entender o contexto em que se vão todas essas vidas aí tão maravilhosas que, infelizmente, nos deixam.